Tem uma outra perguntinha aqui do Facebook também. Parei de trabalhar e quando fiquei mais em casa, comecei com umas coceiras e feridas nas mãos. Será que é o detergente de louça? É possível, é possível sim. Isso é comum, a gente vê muita mulher que para de trabalhar, fica mais em casa, aí acaba assumindo mais os afazeres de casa, não compartilhando tanto com o marido, e acaba lavando mais louça. A louça tem essa capacidade de tirar a proteção, o detergente tem essa capacidade de tirar a proteção da nossa pele, essa lâmina de sebo que fica na nossa pele e isso expõe mais a nossa pele, as substâncias químicas irritativas, causando os eczemas de contato. Então é muito comum a pessoa ter eczema de contato irritativo por causa do detergente. Esse eczema pode ser de contato irritativo ou alérgico. A maior parte das vezes é irritativo, não é alérgico. O único tratamento que tem é não lavar mais louça. É comprar uma máquina de lavar louça ou intimar o seu marido ou seus filhos a lavarem a louça. E você realmente se abster da lavagem da louça. Não tem outro tratamento. Pode-se usar cremes hidratantes. Se por acaso complicar com desidroses ou outros tipos de problemas, existe até vacina que melhora um pouco o processo inflamatório local. Mas o tratamento realmente eficaz é não se expor mais à substância que está causando o processo irritativo. Tá bom? Obrigado pela sua pergunta.